Fala galera, bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Um ótimo dia a todos aí, que todo mundo tenha paz E vamos para mais um vídeo Vamos lá galera, no vídeo de ontem nós falamos do rato borrachudo Sobre lá a polêmica do canal dele e tudo mais Hoje eu vou dar uma opinião de um canal que eu assisto também Um canal que eu assisto também Que é daqui de Campo Grande também, na mesma cidade que eu sou Que é do Eduardo Razuki, o canal Backstage É um canal que eu assisto já há bastante tempo Assisto desde a época do Top Speed Entendeu? Ele e o Leo Zitor aqui Que é um dos proprietários do canal Então é um rapaz que eu venho acompanhando faz um bom tempo O Eduardo Essa é opinião minha, tá pessoal? Essa é opinião minha É um cara que eu acho um cara bacana, entendeu? Um cara que corre atrás dos objetivos dele Um cara que cresceu rápido É um cara por ser um youtuber automotivo De não linha, vamos colocar assim Os vídeos dele profissional Com edição Que não é o caso dele Ele é igual eu Ele pega o telefone celular Liga a câmera E pau na máquina Projetos, ele pega projetos Faz projetos bacanas Certo? Faz projetos bacanas Projetos legais E ele toca o barco Por isso se chama backstage Entendeu? Projetos Vou citar alguns projetos aqui Que eu achei bacana Foi o projeto do Do Corolla XRS Que ele trouxe Da Fielder agora que ele tá fazendo XRS Certo? Do UpGTI Que ele fez, certo? Do Polo Que ele fez também São projetos aí Que eu gostei bastante Tem gente que não gosta Dos carros caros Que ele Não gosta na verdade assim Dos carros caros Que ele Que ele apresenta Igual A M5 O RS5 A BMW Aquela Aquela SUV Que ele tinha Também Não vou lembrar o nome agora A BMW Entendeu? Que são carros mais caros Porém quando ele posta De carro Mais novo Mais novo Desculpa Mais baratos Não dá views pra ele Igual O Uno O projeto que ele tá fazendo Particularmente pra mim Eu gosto Entendeu? Eu Particularmente gosto Então Bom Mas não é o caso Isso que eu quero entrar em E Dar a minha opinião Ontem ele soltou um vídeo Falando sobre as brigas Que ele tem Todo mundo fala Aquele encrenqueiro Que ele Briga Que ele dá problema Que não sei o que E Ele soltou um vídeo ontem Falando sobre isso Ele teve briga com o Leo Zitor Certo? Da onde Ele saiu do Do canal Top Speed Ele teve É Briga com o Alasque Ele teve briga Com o Luan Petrohead Ele teve briga Com Cara Esqueci o nome Do canal também O cara tem um Jetta E um Astra Também Postam Uns vídeos lá Se vocês souberem No comentário Coloca pra mim Entendeu? É E por último Agora com o Rezec A briga que ele teve Agora com o Rezec Chega me espantou Porque eles eram É Juntos Semana inteira Pelo menos Dois, três vídeos Soltavam Na oficina do Rezec Na Performance Garage Entendeu? Assim Eu não Não consegui assistir O vídeo do Do Rezec No próprio canal dele Vi algumas partes De alguns canais Que colocaram Mas não vi o vídeo Total Porque acredito eu Que ele excluiu o vídeo O Eduardo também Pegou Deu a resposta Fez um vídeo Junto com o Lucas E o outro vídeo Junto com a mãe dele Falando a situação Que tinha acontecido Querendo ou não Expôs também O Rezec Dando a A opinião dele Contando a versão dele E Assim Na minha opinião Os dois erraram Os dois erraram Porque Se você tem um amigo E o amigo fez Uma cagada Tudo bem O Rezec fez Falou as coisas no vídeo Não sei o que O Rezec já vinha Dando bola fora Já filmando os carros Do Eduardo Sem breve autorização Do mesmo Apresentando os projetos Do Eduardo Antes mesmo Do Eduardo Apresentar No O projeto No canal dele Entendeu Isso aqui eu tenho que tirar Porque está incomodando Ontem eu olhei no vídeo Isso aqui estava Bom Enfim Já tinha Algumas Algumas Tretinhas Porém Se você é um amigo De longa data E o cara está começando A fazer uma cagada Irmão Chama o cara No canto Sem câmera Sem nada Entendeu Bicho Está acontecendo tal coisa Assim Assim Assado Não que o Eduardo Esteja errado Entendeu O Eduardo Não é que ele esteja errado Vamos colocar assim Na minha opinião Ele poderia Não que ele deveria Ele poderia Ter amenizado A situação Porém É É Ele livre Livre Arbítrio dele Fazer o que ele quiser A vida dele Entendeu Ele Querendo ou não Expôs a situação Acredito que o Rezeque Excluiu o vídeo Bom Entendeu aquele rolo todo Onde que eu quero chegar Ah O Eduardo É encrenqueiro O Eduardo Não Eu acredito que não Entendeu Eu gosto dos vídeos do Eduardo Eu gosto do canal do Eduardo Sabe Acho bacana Acompanho ele E assim O Eduardo é um cara Que ele traz muita Vamos colocar assim Muita inveja Para o pessoal Porque é um youtuber De uma cidade Que não é um grande polo Certo É Um youtuber Que tem um Um público Bacana É um youtuber Que tem uma visualização Bacana É um youtuber Que tem Tá ganhando dinheiro Consegue fazer uns projetos Bacana Entendeu E acaba É O pessoal tendo Um pouco assim Vamos colocar De inveja Até do mesmo Entendeu E teve os problemas Que ele enfrentou Que ele enfrentou Da pandemia Que foi preso Os carros dele Hoje ele conta Com a Amarok Presa dele Conta com a BMW Presa dele Conta com o Mini Do Lucas Todo originalzinho Preso também Entendeu Aquele rolo Com o Petrohead Que o Petrohead Falou que ele Dedurou Bom enfim Eu se eu fosse O Eduardo Sairia de Campo Grande Igual ele falou Nos últimos vídeos Hoje ele não pode sair Por determinação Da justiça Ele não pode se mudar Na verdade Se ele for mudar De casa Igual ele mudou Da casa dele Para o apartamento Ele deve comunicar Previamente A justiça Que ele estava fazendo Isso E Ele comentou Em vídeos atrás Que estava querendo Sair de Campo Grande Os próprios inscritos Estavam falando Para ele sair Porque ele está Sendo perseguido Concordo Concordo Que ele está Sendo perseguido Concordo Que tem gente Batendo em cima dele Todo mundo está De olho nele Se ele pisar Fora da faixa O nego vai Catar ele E vai tirar Para Cristo Entendeu Que ele deva Sair de Campo Grande Não A essência dele É aqui Entendeu A essência dele É aqui E sua opinião É minha Tá pessoal A essência dele É aqui Acredito Que ele deveria Continuar Questão do Rezek O que ele deveria Fazer Acredito Que eles Deveriam Um ligar Para o outro Já que o Rezek Fez O vídeo Primeiro Lá Falando Que o Eduardo Meio que estava Com ciúmes Não sei o que Que o Eduardo Não quis ir na festa De aniversário dele E tudo mais Acredito Que o Rezek Deveria entrar Em contato Com o Eduardo Chamar o mesmo Para ter uma conversa De adulto Civilizado Entendeu Porque Como a própria mãe Do Eduardo Falou Eles são amigos Há bastante tempo Então vai jogar Uma amizade fora Por bobeira Entendeu Eduardo falou Que querendo ou não Além de amigos São clientes Certo O Rezek Parece ser Meio brutão A gente vê Nos vídeos Ele tenta Se fazer Meio de Tímido Não sei o que Mas se você Acompanhar Certinho O Rezek No canal dele No canal Do Eduardo Você vê Que as vezes Ele é Meio brutão Mas é o jeito Do cara Certo É o jeito Do cara É o jeito Do cara Acredito Eu então Que eles Deveriam entrar Em contato Um com o outro Sentar E falar Bicho É assim 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 Assado Vamos continuar Ser amigo Vamos colocar Uma pedra Em cima Diz tudo E vamos deixar Isso pra trás Entendeu Quanto mais amigos Você tiver Menos inimigos Você vai ter Entendeu Quanto mais inimigos Você tiver Mais gente Querendo te derrubar Você vai ter Então assim Eu sou uma pessoa Que eu prezo muito Pela amizade Entendeu As vezes a pessoa Pode estar errado Mas eu vou lá Tento conversar Pra não Desfazer uma amizade E não Criar um problema Pra mim Futuro Entendeu Mas cada um Cada um O Eduardo tem Um jeito dele O Ezequiel Tem um jeito dele O pessoal Que eu falei No vídeo Pra trás Tem A vida deles E as escolhas Bom Essa é uma opinião Minha Acho que Os dois Deveriam sentar Deveriam Conversar Deveriam Sabe Civilizadamente Ó Eduardo Você errou Com isso 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 Ó Ezequiel Você errou Por conta disso 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 Como que a gente vai fazer Então vamos melhorar as duas partes Eu faço isso Você faz aquilo Vamos virar amigo Vamos virar cliente Envolve dinheiro Envolve inscrito Envolve Marca Envolve tudo Entendeu Então pra não 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 Então Então assim Mesmo por conta Da amizade Mesmo se não estivesse Envolvendo dinheiro Mesmo se não estivesse envolvendo Serviço Nem nada Mas por conta da amizade Acredito que deveria Pelo menos É Tentar Voltar a situação Normal Entendeu Todo mundo sai ganhando Os inscritos do Eduardo Gostam do Do Rezequie Os inscritos do Rezequie Gostam do Eduardo Tanto é que nos vídeos do Rezequie O pessoal tava perguntando Ah cadê o Dudu Cadê o Dudu Cadê o Dudu Então assim Acredito que eles deveriam Sentar pra conversar E voltar Tudo ao normal Entendeu Espero aí que eles voltem Sentem Conversa E a gente consiga assistir mais vídeo Dos dois juntos Certo Bom pessoal Isso foi uma opinião minha Tá A opinião de ontem Do Rato Borrachuga E hoje Do Eduardo Razug E do Rezequie São opiniões minhas Tá Então Não é que eu tô afirmando nada Que eu quero Que é verdade Que não sei o que Ou não São opiniões minhas Beleza Vou tentar começar a trazer aí Um pouco mais de vídeo Dando opiniões minhas Assim Coisa minha Entendeu Como eu falei O Youtube Eu tô aqui postando o vídeo Por enquanto Não é um trabalho Não é nada É um hobby que eu tenho Entendeu Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Certo Qualquer dúvida Deixa um comentário aí Que eu vou responder todo mundo Beleza Forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau